Na sequência, isso aqui nós vamos tirar porque esse 1,5m é muito, vai para o chão? Não. Então, você pode segurar aqui, serra aqui enviazado, fica isso aqui. Depois atrás, nós vamos fazer a mesma coisa da outra lá. Pronto. Então, aqui ó, tiramos mais uma ponteira. E no caso dessa sarda vem brotação aqui? Total, total. Então, como vai estourar tudo o broto daqui a um mês, você vai deixar cada um palmo, uma só. Ah, uma a cada um palmo. Uma. Então, vai vir a renovação para o ano agora. No ano seguinte, tudo isso aqui cai fora. Porque vai vir os substitutos com boa carga no ano que vem. Entendi. Não sei se você entendeu o ritmo. Entendi. Vai substituindo um pelo outro. Isso. Então, aqui nós vamos fazer uma brincadeira, ó. Aqui tem uma produçãozinha, não tem? Tem. Ó, você vê que ele já está bichado, mas não é o caso. Então, aqui eu vou tirar o do meio e vou deixar isso aqui. Se você olha aqui, tem fruta mal formada, tira fora e uma aqui atrás mal formada. Você me consegue um pedaço de jornal velho e um grampeador? Você tem grampeador? Vou fazer um cartuchinho, senão três alfinetes. Tá. Um pedacinho de jornal, uma folha só. Tá. E três alfinetes ou um grampeador. Um grampeador, né? Vou fazer uma brincadeira aqui só para vocês verem. Tá entendendo o raciocínio? E todo esse musgo aqui, ó. Você passa a mão, tira ele fora. Todo esse musgo. Depois você vai pulverizar com calda bordalesa toda com galhos limpos de musgo. Tira o musgo fora. Aqui é foco de fungo. Tira só com a mão. Prejudica muito. Lógico, não pode ter. Por que tanto fungo? Sombra. Isso aqui é um musgo, ó. Com a escova também do lavar roupa, né? Também. Pode ser. Isso aqui, olha, é um musgo que dá normal lugar onde tem árvore sobre ela. Porque não faz sombra. O que tem acima dessa planta? Olha o tamanho do pinheiro. Que tamanho tem esse pinheiro? Uns 30 metros? 25 metros de altura? Então, como ele faz sombra, a sombra faz nascer esse musgo. Uma coisa traz para o outro. Isso aqui também é. Esse verdinho é um musgo também. Esse é outro musgo. De sombra. Então, aqui com a mão, ou com uma escovinha de roupa, sabe a escova de plástico? Sei. Que lava a roupa. Passa a escova aqui assim, ó. Ele cai tudo fora. Depois você pulveriza. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos continuar aqui abaixando. Olha, veja só. Por que que segurou só um pouquinho de fruta aqui e lá atrás não segurou? Raciocina. Por que que aqui pegou um pouco de fruta e atrás nenhuma? Não tem uma fruta aqui, ó. Eu acredito que aqui ela pegou um pouquinho de sol na planta. Pronto. Matou a charada. Olha, Virgílio, a prova. A planta te mostra. Olha aqui. Por que que deu só aqui de fruta um pouquinho da nêspera? Chama nêspera. Porque aqui pegou um pouco de raio solar. Vê se aqui em cima, ó, tem alguma fruta. Vê se está me inventando. Tudo pode cair. Vê? Está me inventando? Não, está tudo. O que que a planta está te mostrando? Estou em excesso. Estou na sombra. Me dá uma tesourada, amiguinho. Ela está pedindo. Que nem aqui, ó. Nós vamos fazer um recuo. Por que tudo isso longe pra lá? Não resolve. Não resolve. Nós queremos um. Qual está mais perto aqui? Esse. Está legalzinho. Tira de cima. Olha. É isso. Olha aí, gente. Você alivia a planta. Você organiza a planta. E assim por diante. Aí, no caso, a próxima brotação que vier, ela produz fruta bem mais próximo do todo. Totalmente próximo, ensolarado, pulverizado. E colocado um cartucho de papel, pode ser até de jornal, quando essa fruta está metade da metade que você está vendo agora. Porque aquela mosca amarela, você não está vendo. Mas ela já pôs o filhote dela aqui dentro. Ela tem tudo pra ficar marrom preta. Porque a minhoca, o filhote dela, come o miolo, cresce e vai embora. Então, quando ela está deste tamanico assim, você já tira uns grãozinhos com a tesoura. Tira uns grãozinhos dela. Porque às vezes dá muita fruta. Tira alguns de dentro e já empapela ela. Entendi. Aí você colhe alguma coisa. Assim como está, para passar 10 mil anos não sai disso. Não colhe nada. Você já entendeu? Agora, como a gente fez aqui, vai olhando para trás, deixa o que você tem que deixar e tira o que você tem que deixar. Não vou abrir a boca, hein? Eu já acho que elimina esse. Respeitando cada dois paus. A distância. Isso. Aí você já entendeu. Aí, Virgílio, ele fez curso na NASA de astronauta de gente. Igual a nós, viu? Veja lá. O que está mais alto, tira. Deixa uma guia mais baixa. O que está mais baixo? Olha bem. O que está mais baixo? Mais baixo. Esse. Não. Isso. Esse mais baixo. Tira o resto. O resto tinha tudo pinço. Olha lá. Tira lá. Aí, meu amigo, como é que você quer que a porta não agradeça isso aqui? Não tem como não entender. Segue pra lá. Tem mais dois na ponteira ali, ó. O que você faz com isso aqui? Qual tira, qual fica? Tiraria esse. Perfeito. Perfeito. Aqui tem dois também. Qual é mais baixo? Esse. Tira fora. Já entendeu. Pronto. Já entendi a dinâmica. Agora, imagina, tirando toda essa parte do meio, esses três, quatro metros de altura, cinco metros, o sol não vai entrar aqui, a energia dela, você não vai encerrar lá? A energia dela não vai vir pras guias novas? Nesse caso, se quiser subir um pouco mais, não adianta. Tipo aqui. Não. Você vai deixar o andar em cima. Você vai deixar o andar em cima, vai fazer som da luz de baixo. Então, o melhor mesmo é vir prontinho. Não tem jeito. Não tem jeito. Se não fizer esse radical, a não ser que você fale assim, Sérgio, nós queremos... Nós temos uma escada grande aí, dependendo da pessoa. Vou fazer um mais ou menos. Nós não queremos tirar aqui. Nós achamos que tirando esse, tirando esse, nós queremos deixar este, repara. E queremos deixar aquele pra lá. Aham. Aí você pode encerrar no andar de cima. Também pode. Certo. E aí faz esse processo. Faz esse processo de puxar. Sabendo que ele vai ficar mais alto, você vai colher na escada. Na escada. Vai ensacar na escada. Deu pra entender? Depende do que a pessoa quer. Aham. É a possibilidade do ambiente da pessoa. Deu pra entender? Tudo pode, desde que você está fazendo com lógica. Uhum. Isso. Tudo bem. Conseguiu? Consegui. Segura aqui, por favor. Olha o que eu vou te fazer. O que se faz na mesca? O que deveria ter feito já no comecinho de maio. Quando ela está a metade da metade disso aqui. É que você metame é um pé desse tamanho. Deu um único cacho. Então, conta pra ele o porquê. O que você descobriu o porquê. Por que deu cacho lá e não deu atrás? Por quê? Explica pra ele. Não pega sol. 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 A planta te mostra. Não tem sol. Não dá fruta, amiguinho. Ela está reta. Pode olhar. Ela te mostra. A gente não precisa convencer ninguém. Não precisa convencer ninguém. Ó. O jornal é algo que funciona bem. É um papel que mesmo que ele molha, ele... Ele funciona. Vou fazer aqui um mais ou menos. Dá só o grampo aqui. Isso aqui está sem grampo. Sem grampo? É. Consegue grampo? Você não pega três alfinetes. Não tem grampo. Não tem grampo. Não tem grampo. Tem. Mas não tem a chave. Repara. Dá uma olhada. Veja a guia que você podou. Essa aqui que já está baixa. Legalzinha. Compara com a irmã dela de cima. Nossa. Aqui em cima está um. O que você acha que a árvore vai agradecer? Ela comprida com os quatro a seis metros à toa. Um andar fazendo sombra para o outro. Ou ela parando o crescimento dela das ponteiras. E abrindo três pernadas equilibradas. Você acha que vai dar fruta de que jeito? Do jeito que estava ou do jeito que você está deixando? Não. Do jeito que estava ficando agora. Eu estou pronto. Está aí. Está pronto. Conseguiu? Eu não alfinei do céu. Eu ia ter uns alfinetinhos aqui. Agora está bom. Só para eu afirmar. Mostrar. Dona, não tinha uma caixa lá no seu paquinho? Não. É no ateliê que fica. Mas ele já vai conseguir aqui. Não. Não se preocupa não. Não se preocupa não. É o suficiente. Está bom demais. Só mais um. Pronto. É só para mostrar. Não. Já deu. Já deu. Não se preocupa não. Se vai participar, vai participar também. Se abaixa para nós aqui, por favor. Olha a pergunta que eu te fiz. Olha quanta massa verde tirou da árvore. E aqui você não achou três grãos de inespera. Três. Já começa por aqui. Tipo assim, olha o tanto de coisa que ela vai... Não vai ser obrigada a mandar vitamina, né? Exato. Pronto. E aí continua mais. Eu te pergunto. O que a gente faz? É destruir uma planta? Não. Então pronto. Está aí. Olha o que se faz lá. Isso era para ser feito no início de maio, tá? Uhum. Estou mostrando só para mostrar. Fecha ela bem fechadinha. Cartuchinho de jornal. Bem fechado para não entrar a mosca da fruta. Aqui. 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 Hoje é fim de junho. Isso é entender que tem tratamento inespero, amiguinho. Aqui. Está aí. Aqui. Prático, hein? Aqui. Aqui. É o fim do mundo? Tem que ver já brotação de baixo. Entendeu? Porque se tirasse toda atrás, ela podia cair na galha de baixo, quebrava os brotos que nós deixamos. Entendeu? Caiu para fora. Porque você está perto dela Se você tivesse tirado lá Podia cair em cima do que nós deixamos Agora você volta Não, muda a escada, está perigoso Muda a escada com segurança Se posiciona bem Não, abre ela Quer ver? Veio que estava assim Veio que estava, acho que assim Se posiciona melhor Parece Mas veio lá de cá Deixa pra cá Essa parte vai cair Não, acho que da escada aqui você tira Quer ver? Tira a escada Da onde eu estou aqui você cera ela Acho que até no chão dá Dá, dá, dá Vou encostar daqui Um já foi Agora tem a irmã de cima Aquela Você vê que é excesso Olha os musgos nela O que que é o musgo? Excesso de sombra Então, olha bem agora Não achamos duas pernadas E não tem a terceira pra lá Que ainda nós não mexemos Essa você pode deixar, legalzinha Ela bate só aqui, essa guia Só conserta ela depois Só conserta, que está tumultuada Deixa assim Então nós já temos duas legalzinhas aqui Uma que é do meio E uma quando vocês resolverem Pode puxar essa comprida Essa comprida Se quiser, né? Essa comprida Na escada tirava Põe a borrachinha lá Ela vai chegar aqui Com dois metros e meio de altura Se quiserem, né? A gente vai ver se a casa quer Aí você põe o arame Ela não vai atrapalhar a cabeça de ninguém Ela vem aqui pra cá Puxa ela Se não quer Serra mais embaixo Mas aí ela fica assim O resto da vida com arame Ou ela depois se... Não, depois de um ano Ela costuma Depois o próprio peso das frutas Ela fica no lugar Então é uma opção Deixar essa guia pra cá Porque aí a planta Fica uma pernada pra lá Uma no meio E essa vem pra cá Quer dizer, fica equilibrada a planta Deu pra entender? O senhor também falou Se não tiver problema De subir numa escada Posso deixar Só limpo e deixo É, também, isso Também Não fica... Não fica errado, não Tá bom